Salve às terças-feiras, dia de Rangue preparado, Full Power. Tô aqui com o Norberto, Norba, beleza? Tudo bem? Muito bem-vindo aí. Leitor das antigas da Full Power, desde a época do impresso aqui, era assinante. Tomei muito esporro por e-mail do cara, porque ele não recebia revista. A revista batia na banca primeiro, não é isso, Norba? É verdade. Chegava antes e eu falava, pô, eu tô pagando esse negócio e não recebo. Mandava e-mail pra ele. O cara era mal-educado, o cara era mal-educado, mas eu respondia tudo. Não era. Brincadeiras à parte isso aí. Bom, tem um cara que acompanha o nosso trabalho há bastante tempo aqui. E hoje trouxe um Golf GTI maravilhoso. Sim, sim. Porque você tá trabalhando com a Reiko lá em Sorocaba. Sim, eu tenho uma loja da Reiko já tem um ano e três meses. E aí a gente fez esse projeto bem bacana. E o que eu quero trazer pra cá é mostrar que a gente consegue também no interior fazer bastante coisa de qualidade, com custo bacana. Bom que muita gente que tá no interior não precisa vir até São Paulo pra fazer um remap. Pode procurar lá. Isso, a gente tem dinamômetro próprio. Então a gente faz as aferições antes e depois. É um 4x2, então a gente mede tração traseira e dianteira. Maravilha. E conta pros caras o que você fez nesse Golf GTI MK7. Então, ele é de um cliente amigo meu. E ele teve já o estágio 1. Ele rodou cerca de 8 mil quilômetros. Aí ele decidiu dar um up no carro. Então ele fez o escapamento lá em Sorocaba mesmo, de 3 polegadas. E a gente fez um up de turbina. Então a gente fez a turbina que ele chama IS28. Então pega a carcaça original e coloca o miolo dela da IS38. Ele fez também envelopamento nesse carro. Ele é fosso. Molas esportivas da IBAP. E aí o remap nosso, estágio 3, bem conservador. Porque ele roda muito com esse carro. E às vezes ele não consegue colocar a pódio. Então ele põe em comum. Então a gente fez um acerto pro cara andar e se divertir com o carro com segurança. Tá show de bola. Já está rodando faz tempo com a preparação nesse nível? Está há dois meses mais ou menos. Então quanto de pressão foi agora? Olha, ele está rodando com 1,4 kg. E sonda lambda dele está dando 83. A gente fez um data log para verificar como que estava. Então essa sonda ele consegue pôr pódio, ele consegue pôr comum. E se ele der pé mesmo, o carro suporta bem. Quanto tempo uma preparação como essa lá na Rico com você em Sorocaba? Para fazer a parte de remap no dia faz. O escapamento demorou um pouquinho mais. Foi cerca de uma semana. Aí a parte de suspensão faz no dia também. E o envelopamento levou uma semaninha para fazer. Quanto de investimento? Assim, arredondando cerca de R$19.000. Com tudo? Com o envelopamento, o escapamento, tudo? Tudo, tudo, tudo. Quanto custa um remap da Rico lá em Sorocaba com você no Golf GTI? Sim. O remap, independente do estágio dele, custa hoje R$2.500. Esse carro tem alguma coisa também, tipo de pedal? Tem sprint booster, gas pedal, alguma coisa? Isso no mapa, na verdade, a gente já pede. Para retirar no máximo o delay do acelerador, remove velocidade máxima e faz o acerto de acordo com... Ah, ele quer a gasolina usar com todas as gasolinas? Esse é o nosso acerto, ajusta para todas as gasolinas, né? Tá bom. Bora para o dinamômetro, vamos ver quanto vai dar no Golf MK7 da Rico lá de Sorocaba. Vamos lá. Norba, 329 cavalos nas rodas, 49 kgfm de torque. Monstrão, parabéns, hein? Para se divertir bastante e como eu falei antes, ele tem um acerto para usar todas as gasolinas bem conservador. Daria para tirar mais, só que daí você aumenta muito o risco e não é o caso, ele gosta de andar, ele vem para São Paulo todo dia praticamente, lá de Sorocaba. E traciona legal? Você mexeu em câmbio também ou não? Não, não precisou até porque na marcação do dinamômetro você consegue verificar que o torque e a potência eles vêm em giros menores. Então isso faz com que você possa trocar em menos giro e não forçar tanto o câmbio. Então ele suporta bem, até hoje a gente já fez bastante GTI, nunca deu problema. Se for por uma turbina maior, mais pressão e tal, aí pode ser que seja necessário colocar, mas nesse estágio aqui não é necessário não. Tranquilo. Aguenta. Maravilha, parabéns aí. Se você está no interior de São Paulo e quer fazer uma preparação no seu carro, pode procurar os caras da Reiko. E se você estiver em São Paulo, procura os caras da Hard Performance, que é a divisão de preparação aqui da Hard Garage. Se você quiser passar o seu carro no dinamômetro, também procure o pessoal da Hard Garage. E quiser trazer para o ranking Preparados Full Power, fala com a Full ou com a Hard, os contatos são abaixo aqui na descrição do vídeo. Valeuzaço, até semana que vem, mais um ranking Preparados Full Power. Grande abraço. Obrigado. Valeu. Legenda Adriana Zanotto